Não há caminhão Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não o terminou Se enganou quem pensou Que a história ficou Se equilibrou Eu vou saber quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já me aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências Que não quer pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar aqui Não existe vida aí Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já me aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências Que não quer pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Tu existe vida aí Tu existe vida aí Tu existe vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Não acabou Ainda tem jeito Não terminou Deixa pensar Que vai ficar começar Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar Que ainda tem solução Descansa Acalma o teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências Que não quer pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda resiste Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Creia somente Porque eu estou profetitando Porque existe vida aí Aleluia Existe vida aí Aleluia Existe vida aí